Deixa eu dar uma boa noite aqui ao Marcos, ele é o diretor da fábrica de tintas Gold Graph. Muito boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Aliás, você que está assistindo, olha só que legal, a gente vai apresentar para você, para todo o público que perescava agora, para toda a região, esse produto, que é um produto muito legal, produzido aqui na nossa cidade. A gente já vai falar já sobre o produto, então você que está nos assistindo, presta atenção, que esse produto é muito legal, porque além de ser fabricado, e é isso que a gente vai falar, fabricado aqui na nossa região, Então, esse produto você pode ter na sua casa, principalmente para uma reforma, para uma pintura, tanto interno como externo, você vai ter essa possibilidade. Vou falar da fábrica um pouquinho, o Marcos é o diretor, há quanto tempo existe a marca? Eu queria que você apresentasse para nós, eu estive na fábrica, tem as imagens da fábrica? Olha só que legal, gente, eu fui lá conhecer, tive o prazer, falei, não, vou dar um pulo, eu quero conhecer. E é impressionante toda a logística, olha, uma coisa realmente, e aqui na nossa região, né? Marcos, quanto tempo existe a fábrica, por gentileza? Neto, a fábrica, ela tem três anos, ela vai fazer em dezembro agora há três anos, tá? Muito bom, muito bom. A fábrica surgiu de uma necessidade, uma oportunidade de negócio, visto que eu tenho um empreendimento de vários ramos. Sim. E dentre eles o imobiliário, construção civil. Perfeito. Nessa situação eu encontrei uma necessidade de alguns produtos que melhorassem o nosso desempenho nas nossas obras. E com essa necessidade eu criamos a Gold Graph. Que legal. Então a Gold Graph, em dezembro agora, faz três anos, Neto. Três anos de criação da fábrica. Exato. A gente atua em outros ramos também. Sim. E um deles agora, a fábrica de tinta Gold Graph. Tintas e texturas, Neto. E olha que legal, para você que está assistindo o programa Piracicaba, agora isso é muito interessante, gente. Quer dizer, é um empreendedor, um investidor, e ele viu uma necessidade de ter um produto de qualidade com preço acessível. Foi a primeira demanda, quer dizer, ao você se deparar com profissionais da área, que são os pintores, você é um investidor. Então você já percebeu que ali havia uma grande distância nesse acabamento final, que é a pintura. E foi aí que você pensou, não, a gente precisa ter um produto de qualidade. Que possa suprir essa demanda, mas com preço bacana, para toda a nossa região. E aí surgiu a proposta da fábrica, né? Exato. Com esse intuito aí de custo-benefício, foi com que surgiu a Gold Graph. Então, essa necessidade que a gente teve nas nossas obras, fez com que surgisse um outro negócio. Entendeu? Diante disso, a gente consegue atender desde o básico até uma obra de alto padrão. Então nós temos materiais, produtos, para todos os públicos. Exatamente todos os públicos. Olha o tamanho do estoque, gente. Pode abrir as imagens, Mariana? Miga para as imagens. Olha o tamanho do estoque, gente. Estava conversando com o Marcos, nós estivemos lá, conhecendo todo esse espaço físico, que fica aqui em Saltinho, né, gente? Parabéns, a cidade de Saltinho. Parabéns, né, um empresário que investe em sua cidade, um empresário que é visionário, mas que não migra, né? Não sai da cidade. Não, vamos fazer aqui essa fábrica, né? Várias opções. Mas ele, como morador da cidade, fala, não, nós temos que investir aqui. Gerando emprego, né, aumentando o PIB da cidade. E o principal para você que nos assiste, gente, o principal é dando oportunidade para você ter um produto de qualidade. Esse produto aqui que a gente vai falar, vamos destacar já o produto, você vai achar na cidade de Pirescaba, você vai achar na cidade americana, lá em Saltinho. Olha, toda a região, São Pedro, Águas de São Pedro, Charquiato, você vai encontrar. Agora, se não tiver aí na loja de material, você fala, cadê a marca, a nossa marca? Onde está? Você não compra essa marca? Eu quero comprar essa marca. Agora, vamos falar da qualidade. Quando eu fui, eu estive lá, eu estive lá conversando com a equipe técnica também, e eu fiquei impressionado, porque esse produto aqui, ele tem uma classificação altíssima. Ele tem todos os certificados. Se você pega uma marca nacional, de âmbito nacional, e você pega a Gold Graf, não perde em nada. Não perde em nada. A prova eu vi, eu vi lá. Não perde, é igualzinho. As entidades que examinam a qualidade da tinta, tem todo o rigor para você receber o certificado. E aí, nota máxima. Ou seja, quando você vai procurar a tinta para pintar o quadro, desculpa, o quarto dos seus filhos, a fachada na sua casa, você vai revitalizar a sua casa, você vai procurar pela marca. Ah, vou comprar uma tinta boa, porque é a minha casa. E agora eu estou falando para você, para procurar esta marca aqui, porque ela está enquadrada junto com as principais marcas. O custo-benefício vai ser muito melhor para você. Vem uma coisa, agora que chamou a atenção, quando está visitando a fábrica, Marcos, eu queria que você explicasse para mim. Vamos lá conhecer, né? Quando eu recebi o seu convite. Neto, venha aqui em Saltinho, venha conhecer. A gente está aqui de portas abertas para você conhecer todo esse espaço. A gente está dentro de uma fábrica de tinta e não tem cheiro de tinta. Exato. Isso, a gente se preocupa muito com a qualidade. E além da qualidade, embora a gente tenha certificações do Inmetro, que nos certificam dos nossos produtos, a gente se preocupa também com o pintor. Com o profissional que vai estar dia a dia com o material. Exatamente. Então nós estamos preocupados também com a qualidade e também com o meio ambiente. Tomando isso como base, a gente usa materiais, matérias-primas homologadas, de qualidade, para que façam essa parte do meio ambiente. Então a gente se preocupa sim com o meio ambiente. Temos todos os materiais, toda a parte do 5S, organização e tal. E preocupamos assim também com o meio ambiente. Essa é a nossa preocupação também, além da qualidade. Não tem odor, gente. Você que está assistindo o programa Fira Secava agora, pode ir na casa de tinta, pode provar. Não tem, não tem. Olha, geralmente tem algumas tintas que você fala, meu Deus, tem que ficar fora de casa, vou pintar a casa. Daqui 4 dias eu volto para a minha casa. Não é assim? Exato. Não é dessa maneira? Isso é uma das nossas vantagens. Você vai pintar um quarto na sua casa, você pode pintar, não tem cheiro, e no mesmo dia você utilizar o ambiente. Olha só, isso é importantíssimo. Essa tecnologia a Goldgraph tem. Muito bom. Tá certo? Deixa eu perguntar uma coisa para você. São várias linhas, são vários produtos que a Goldgraph faz. E aí você trouxe alguns aqui para a gente ver. Queria que você falasse um pouquinho do produto, para a gente apresentar o produto, em destaque, Tiago, para a gente poder apresentar o produto. Vamos falar um pouquinho, né? Essa aqui é a Azul, que você estava conversando comigo, né? Lá no laboratório, que eu tive o prazer de conversar com o químico de vocês, e ele me mostrou uma prova que ele fez. Há uma tecnologia, gente, para a fabricação da tinta, desde o material escolhido, porque o Marcos estava me falando, ele falou, Neto, a gente pega, por que que não tem? Você está aqui e você aprova. Quer dizer, por que que não tem o dor? Por que que não tem o dor? Porque o material que é usado, é um material de alta qualidade. O químico, juntamente com a diretoria, eles escolheram o que há de melhor no mercado, os produtos, a matéria-prima, o que há de melhor para poder produzir essa tinta. Quando você traz o que há de melhor, você, claro que a tinta não vai ter cheiro, né? Aquele odor horrível, que você não consegue ficar dentro de casa, você pinta, tem que ficar fora. Pintei a minha casa, quer ir lá ver? Você não consegue entrar, né? Você tira a foto e mostra a foto. Então, isso, o resultado é, porque o material que é usado é um material de primeira. Conversando com o químico, ele falou, Neto, vem aqui o teste que ele fez. E ao pintar ali um pedacinho, né, que é uma prova que eles fazem, um mostruário, né, como se fosse um mostruário, uma amostra, né, ele colocou numa máquina. E essa máquina que você tem na fábrica, ela é de última tecnologia. Ela mostra certinho. Ou seja, se eu comprar esse galão aqui, se eu tiver errado, você me corrige. Eu tive uma aula muito bem. Eu tive uma aula 10 lá, hein? Vamos ver se sou bom aluno. Mas, se você comprar esse aqui, ó. Comprei esse galão aqui. Essa tinta. Depois eu quero outra dessa. Quantas vezes você que tá em casa, que já pintou, pô, rapaz, eu tô pintando aqui, aquela parede tá diferente dessa. Será que o pintor errou? Aí você culpa o profissional, né? Ah, o profissional não soube pintar, tá de cada cor. Não. É porque a empresa que você compra essa tinta não tem a máquina que o Marcos apresentou pra mim. É uma máquina que ela vai sempre estar igual. Se produziu, não tá igual, a máquina acusa, correto? Exato. Tá certo o que eu tô falando? Exato, exato. Essa máquina é uma máquina de última geração. Faz com que os nossos produtos saiam com 90,9% de certeza da cor. Gêmeos. Exatamente. Então, você não vai ter diferença na coloração da sua parede, né, Tom? Que legal, que legal. Certo. Então, isso faz com que a nossa qualidade seja, junto com a tecnologia, nos favoreçam com os nossos produtos, atendam as necessidades dos mais diversos tipos de públicos aí. Ou seja, pra você que tá em casa nos assistindo, pra você que tá acompanhando o programa Piracicaba agora, você que de repente quer reformar, quer pintar, a sua sala, quer pintar o quarto, procure por essa marca. Eu tô te falando porque eu estive lá, eu vi a qualidade que é. E há uma diferença, claro que aqui a gente não pode colocar as duas marcas aqui pra comparar, mas eu tô falando o que eu vi e eu sei que há uma diferença muito grande no valor e no custo-benefício dessa marca. Ela cobre muito mais fácil. E eu vi a prova lá. Ela cobre muito mais fácil. E o realce que ela, né, da prova que eu vi lá, foi feita na hora, você falou, rapaz, como é que pode isso? Ele falou, pode, o Marcos falou junto com o químico, ele falou, pode, porque é a qualidade do produto que a gente tá pegando. Então, quando você tem qualidade no produto, quando você tem qualidade no produto, você tem resultado bom. Tem participação? A gente vai falar pra você, vamos entrar já na questão, você que é lojista, você que trabalha com materiais de construção, você que tem revenda de tintas, já vamos falar com você já, porque tem entrega imediata. Quem hoje, das grandes marcas, entrega pra você em menos de dois dias? Se você é da nossa região, quanto tempo você entrega? Se você é da nossa região, quanto tempo você demora pra entregar? Dois dias. Dois dias. Quem garante isso pra você? Você é lojista, tá prestando atenção? Você vai ter esse material em dois dias. Ah, ele quer uma tinta assim, assim, Marcos. Ele quer uma tinta assim, dessa cor e tal. Quanto tempo você demora pra me entregar? Dois dias. Tem pergunta chegando pelo WhatsApp, pois não. Maria, diga lá. Sim, olha só, Marcos, o pessoal tá adorando ver ou conhecer, né? Pra quem não conhece a marca, tá conhecendo aqui hoje através do programa. Marco Aurélio tá aqui participando com a gente, ele quer tirar uma dúvida com você, Marco. O clima interfere no resultado da pintura? Boa pergunta. Boa pergunta. Como que é o nome da pessoa? Marco Aurélio. Marco Aurélio, muito obrigado pela sua participação. Realmente, o clima interfere bastante. Quando você vai fazer uma pintura e você tá com muita ensoloração, o sol tá muito forte, ele pode realmente apresentar algumas manchas. O ideal é que você, quando vai fazer alguma pintura, principalmente nas cores escuras, procure a parte da manhã, a parte com clima mais ameno pra você fazer. Aham, perfeito. Existe toda uma técnica pra isso, né? Temos vários pintores especialistas aqui na nossa região, que a gente acaba conhecendo e tal. E o pessoal de pintura aí é... O pessoal é, de Prescaba, bastante conhecedor. Profissional, né? Profissional e conhecedor do material. Aliás, é muito importante isso, né? Você que tá nos assistindo, você que é profissional também. Olha que legal, né? A gente até conversou sobre isso, né, Marcos? Quando o profissional tá usando uma tinta de péssima qualidade, às vezes o cliente não sabe. Às vezes o cliente vai na loja e ele vai na loja e aí pega um vendedor. Tem tinta? Tem. O vendedor vai colocar uma tinta de um preço absurdo e vai colocar uma tinta razoável. Mas aí os critérios pra essa tinta razoável não são bons. É a questão do cheiro, a questão da demão, né? O profissional vai ter que trabalhar mais. E aí isso... Tem pergunta pra o senhor Brito? Vamos pra pergunta. Eu tô falando aqui, mas tem pergunta. Nesse sentido. Vamos lá, vamos lá. Também é nesse sentido aí. A Joaquina tá lá, participa. Você também pode mandar a sua dúvida, né? De repente você tá pensando em pintar uma parede aí na sua casa. Ou de repente já tá na hora de pintar a casa toda, né? A Joaquina tá perguntando, né? Inmetro, pergunta se tem como calcular a quantidade de tinta pra pintar um espaço sem errar. Muito bom. Tá aí, ó. Tá aí. O profissional sabe, né? Claro, claro. Tem como calcular, sim. Tem toda uma regra, tá? Cada lata tem toda a sua especificação. Ah, tá aqui, ó. Aliás, isso aqui é aprovado pelo Inmetro, né? Exato, exato. É bom a gente destacar. E também, você, com o contato do seu pintor, ele vai saber calcular pra você, tá? Certo. O ideal, né? O ideal é você chamar um pintor, que seja conhecedor, e ele vai te passar todo o cálculo de material que você vai usar, massa corrida, preparação, fundo preparador, em específico a tinta. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, é Maria... É a Joaquina. Joaquina. Você tem como calcular, sim, correto, pra você não errar. O WhatsApp na tela, mais perguntas pode fazer. O WhatsApp tá na tela, 991-411-1048. Nosso WhatsApp na tela, por gentileza, 991-411-1048. Já vou passar o WhatsApp, já vou falar do WhatsApp da empresa pra você que é lojista. Quer fazer uma pergunta, pode participar, 991-411-1048. Voltando agora, falando dos lojistas, eu acho que é muito importante, né? Você que tá assistindo a gente em toda a região, de repente você tem... Aliás, esses horários são interessantes, né? Agora, quem assiste o programa a esse horário, é geralmente a dona de casa, o senhor que chegou no trabalho agora, tá ali preparando a janta e assistindo o programa Piranhas Cabo agora pra saber das notícias. E o horário, um pouco mais tarde, são os empresários. Então, pra você que é empresário, agora é pra você. Olha que legal você ter esse material. Porque não somente para o seu cliente é importantíssimo, mas pra você, lojista. Porque o seu custo também vai ser maior, vai ser melhor. Porque primeiro, pela qualidade do produto que você tá vendendo, né? Qual é o lojista que não quer fidelizar o seu cliente? Pô, fui lá na loja, comprei uma tinta e a tinta é boa, ele me ofereceu. E o custo-benefício pra você também é muito bom. Quer dizer, você tem prazo de entrega garantida, a fábrica é aqui, dois caminhões, é isso? Sim. Dois caminhões entrega, tem as imagens dos caminhões, tá aí na tela pra você. Então, você fez o pedido, dois dias, tá na sua loja. Se o seu cliente bateu na sua porta, falou, eu quero uma tinta assim, assim, assim. Que é bom o aproveitamento dela. Você vai oferecer a Gold Graph e vai falar, olha, qual a cor que você quer, daqui dois dias eu tenho esse produto na loja. Então, é muito bom pra você. Como é que faz, então, o lojista pra ter esse material? Você é lojista, você faz contato com a gente, acho que tá o telefone... Pode abrir a tela inteira agora, o telefone. Procura na internet, nós temos na internet, temos Instagram, você pode procurar a Gold Graph no Instagram, que você vai achar o nosso contato lá e também tá na tela aí. E é importante dizer, Neto, o seu programa é um programa que repercute em nossa região, num raio muito grande aqui. Nós temos aí todo esse raio de atuação. Inclusive, nós temos um raio atuando hoje de 200 quilômetros. Maravilha! Então, a gente consegue atender nesse... 200? Você tá cobrindo até Sorocaba, mais ou menos? Não, Sorocaba é, digamos aí, 100 KMs. 100 KMs, tá. Vai até um pouco mais. Ah, maravilha! Puxa vida! É, Sorocaba, Itapitininga, Malu, São Manuel, Araras, Araraquara, enfim... Pô, Marcos, a gente fica feliz de um produto feito aqui na nossa cidade, indo aí pra, né, bom espaço do estado de São Paulo, né? Sim, nós estamos tendo uma boa aceitação, sim, Neto. Acho que juntando a nossa humilde qualidade do nosso produto com o nosso atendimento, eu acho que... A química deu certo. Acho não, tenho certeza, a química deu certo. Realmente, literalmente, a química do produto deu certo. Do produto e a química de preço, bom atendimento, né? Porque, olha, o que a gente vê, hoje eu estive gravando com outro apoiador nosso, que falou, Neto, tá entrando no programa agora também, outro apoiador que vai começar terça-feira conosco, que falou, Neto, o material tá complicado. Ele é o intermediário, né? Ele é o que atende o público. Ele falou que o fabricante, você pede 10, ele te entrega 4. Tá desse jeito. Então, pra você que é o lojista, você vai ter a garantia do produto. Se você quer 10, você vai ter 10. Se quiser 20, vai ter 20. Se quiser 30, vai ter 30. E isso é o diferencial também, né? Exato, Neto. Inclusive, na pandemia, nós tivemos bastante dificuldade em produtos. Olha só. Nós e... Eu acho que todos os empresários... Todo o país inteiro, né? O país inteiro aí, né? O mundo inteiro sofreu com isso. Mas você se preparou, né? Nós, graças a Deus, nós nos preparamos pra isso. Não deixamos de atender exatamente ninguém. Olha só, que legal. Todos os nossos clientes foram atendidos no mesmo tempo que eram atendidos antes da pandemia. Que maravilha. Só lembrando que a Gold Graf faz toda a venda via atacado. Somente para lojista. A gente não atende o varejo. Exatamente. Tá bom? Importante dizer isso também. Nós atendemos apenas via atacado. Aliás, você então, retomando, você que é lojista, entre em contato. Tá lá a tela, o telefone. Olha só. É o 3439-2223. Lembrando que é a cidade de Saltinho, 019. 3439-2223. Você pode também entrar em contato pelo WhatsApp. É o 99662-9611. Atenção. Esses dois números são pra lojistas. Você que tem loja, você que vende, vende o produto, vende a tinta, tem aí no seu, na sua loja, no seu estabelecimento, Gold Graf. Porque é uma tinta que veio, veio pra fazer a diferença. Em preço e qualidade. E olha, presta atenção você lojista. Tem mais um detalhe. A gente vai estar conversando muito aqui sobre isso, mas a equipe da Gold Graf vai até seu estabelecimento, vai dar uma oficina, vai falar do produto para os profissionais do qual compram com você. Não é isso? Exato. E está fazendo um sucesso extremamente que vocês fizeram aí há pouco tempo. Lotou. Os profissionais, os pintores, ficaram entusiasmados com o material, né? Exato. Você, lojista, que não conhece ainda, ouviu falar, faz uma visita conosco e vai conhecer os nossos produtos. Você estava falando, Neto, do curso que a gente faz. Nós fizemos, toda semana a gente vem fazendo o curso na loja e também a gente vai fazer na fábrica. E quinta-feira, próxima, agora, nós estamos fazendo lá em Americana. Que legal. Então, vem dando muito sucesso. Um retorno muito bom para os profissionais. Retorno, estamos tendo muita participação de pintores, que é o nosso público-alvo, para demonstrar o nosso produto. Marcos, mas isso para a loja é muito bom. Quer dizer, a loja é bom, um showroom com o material que você leva, você vai dar toda uma explicação, toda uma palestra, uma oficina para esses profissionais. Quer dizer, para o lojista é muito legal. Porque é lojista, espalha esse convite, vão todos na loja e você passa ali um tempo conversando com esses profissionais, mostrando o produto. Exato. Visto que, além da tinta, a gente tem outros segmentos também. Nós temos a linha de tintas, desde a linha básica, como te falei, até a prêmio, atendendo casas de alto padrão. Sim. Temos a tinta piso e também temos a linha de texturas. Legal, é. A linha de texturas e a linha de efeito decorativo. Muito bom. Tem imagem aí da textura? Coloca para nós, por gentileza, a imagem que nós gravamos, porque no espaço, para você que é lojista e quiser conhecer também a fábrica, seja bem-vindo, viu? Faça o convite para eles conhecerem a fábrica, por favor. Você que é lojista, pode ir lá conhecer a fábrica, conversar com a equipe. Olha só que legal. Gente, você está vendo, eu achei incrível, porque isso daí que você está vendo na tela, eu entrei e achei, você aqui vende piso? Pois é. Você está vendendo piso, revestimento? Não, não, né? Isso aqui é uma aplicação, eu fiquei de boca aberta. Principalmente aquele ali do lado esquerdo, que ele tem uma parede inteira feita. Eu falei, cara, mas ficou muito legal isso, é incrível. E isso está saindo muito, está tendo muita procura. Exato, exato. Esse que está no vídeo aí é um painel, o qual a gente leva para os lojistas, está certo? Ah, que legal. Esse é um painel que a gente deixa, fica exposto, o cliente do lojista, ele vai lá. Porque o pessoal tem muito isso, ele quer ver, quer passar a mão. É, como eu fiz, o que que eu fiz lá? A primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão. Como que a procura é? Você tem no piso, ele falou, né, isso é tinta. Exatamente, esse painel é uma tinta, é uma textura. Que legal, que legal. Então, o pessoal gosta de sentir o material. Então, esse painel fica no lojista. Muito bom. Ali nós temos lá o efeito de cimento queimado, que... Sim, está sendo coqueluche agora, todo mundo quer, né? Nós temos além do cimento queimado natural, tradicional, nós temos o polido, que ele fica até espelhado na parede. Nós temos o marmorato, que é o primeiro de cima lá no quadro aí. Muito bonito. Entendeu? Temos várias cores, texturas, o quadro do meio ali são texturas cristais, com brilho e sem brilho. Dá para trazer esse painel aqui da próxima vez, você vê? Claro, claro. Eu quero mostrar aqui no estúdio. Já fica marcado para a gente voltar. Combinado. Trazer os produtos em si, para a gente comentar sobre os produtos. Até porque nós temos lançamento. Talvez já fica combinado aqui. Opa, vai ter lançamento? Lançamento na próxima apresentação nossa aqui. Combinado. Tem mais uma participação, é isso? Vamos lá, Maria. Tem, tem sim, né? Vamos lá, Ita. Está participando com a gente aqui o Breno. Pode abrir direto já o Breno aqui. E ele dá, olá Neto, gostaria de saber se cores intensas, como laranja e vermelho, precisam dar mais de mãos. Quero destacar antes do Marco responder. Está vendo como a população gosta? Ela quer saber, porque qual que é o bem maior que você consegue construir? É o seu lar, né? E ter um lar muito bem cuidado, muito bem... E o povo quer, está vendo? Só pode responder. É bom, bom sim. Breno, Breno, obrigado pela sua participação aí. Correto. Procede sim. Você tem que dar mais de mãos em cores intensas sim. Isso pelo fato da pigmentação, preparação da parede, tudo vai influenciar. Está certo? Mas cores intensas são mais delicadas para o feitio. Os pintores aí têm que ter todo um capricho maior. Um capricho para ficar bacana, né? Senão acaba não ficando de acordo com o cliente, acaba não gostando. Muito bem. Mas é isso aí. Show de bola. Marco, quero agradecer a sua participação. Põe para nós a tela inteira novamente do contato para você, lojista. Para você, lojista, primeiro, tá? Pode entrar em contato no 3439-2223. Você vai conversar com a equipe da Gold Graph. Vai ter um custo-benefício maravilhoso para a sua loja. Manda o WhatsApp, pessoal, manda o catálogo. Você vai conversar, vai saber preço. Vai saber tudo certinho. 99662-9611. Lembrando que essa fábrica fica aqui na nossa região, em Saltinho. Aqui em Saltinho, aqui do lado da nossa cidade. E vende para toda a região. 200KM. Você que está em Araçatuba, Sorocaba, você em Piracicaba Americana, Nova Odessa, você da nossa região Sumaré, pode contar com a equipe. A equipe vai até você e entrega na sua loja. Para você, dona de casa, para você que quer um ambiente bacana, para você que quer tudo preparadinho, procure por essa marca. Eu lhe garanto que você vai ter um produto de altíssima qualidade. Vai ser bom para o seu bolso, bom para o ambiente que você vai pintar e para o profissional que você contratou para pintar a sua casa. Tá bom? Se você quiser arriscar como eu faço, às vezes eu pinto uma parede ali também, viu? É bom. É terapêutico. Com certeza. E com essa marca é mais do que terapêutico. O resultado vai ficar legal. Porque às vezes é terapêutico para mim e é decepcionante para a Maria, que é minha esposa. Eu falo, né, essa parede não ficou legal. Aí eu falo, é a tinta, é a tinta. Agora eu tenho mais culpa. Agora não tenho mais culpa. Agora eu tenho a tinta certa, a parede vai ficar boa. Eu vou trazer uma situação, uma parede para você examinar. Sabe aquelas trincasinhas? Não consigo me livrar daquilo. Você vai se livrar, sim. Você vai trazer no próximo programa para eu explicar? Sabe aquelas trincasinhas que faz tinta que você abre? Rapaz, sabe que um dia a casa cai e não cai? Porque é normal. Vai trincando, vai ficar feio de ver. Tem solução com tinta? Tem. Tá falando sério? Tem. Se eu pintar, vai resolver? Vou trazer um produto que vai solucionar para você. Nós chamamos isso aí. Essas trincas? Microtrincas é chamado de... No mundo da pintura, mapeamento. Parece um mapa mesmo. Parece um mapa. Parece um mapa, um geográfico assim. Parece mesmo. Exato. Nós temos um produto que soluciona esse problema na sua parede. Você vai resolver o problema na sua parede. Próxima. Próxima, então. Próxima vai estar comigo aqui. Pode ser? Muito bom. Tá prometido. Vou resolver o problema de casa. Agora sim. Marcos, vou terminar o programa com você aqui, então. Ótimo. Vamos terminar o programa. Obrigado pela sua presença. Valeu aí por estar junto conosco, trazer um material de altíssima qualidade para o meu público. E meu público todo, vocês sabem disso, né? Tudo que eu mostro aqui é de qualidade. Sempre quando eu trago alguma coisa de qualidade, é para você que está em casa. Ótimo. Eu comprometo com isso. Eu agradeço. A gente agradece. A família Goldegraff agradece você essa oportunidade toda. Ficamos à disposição aí do pessoal, queira fazer contato conosco. Por favor, está no Instagram, nós temos o e-mail, o telefone ficou aí. Nós estamos localizados em Saltinho. Fácil acesso, nós estamos na beira da rodovia. Na beira da rodovia. Na beira da rodovia é muito fácil acesso. Pessoal que queira fazer contato com a gente, pode fazer. Quiser visitar a fábrica, estamos à disposição. Você é lojista também, queira um representante nosso, faça contato conosco. A gente vai, manda algum representante para você. Tá bom? Obrigado, Marcos. Valeu. Obrigado também por acompanhar, que está aqui junto conosco aqui, né? Que veio te acompanhando. Pois é. Essa é a família Goldegraff. A família está aqui também. Olha lá, gente. Estão aí, em destaque. Valeu, gente. Muito obrigado, viu?